Pergunta para o Fabiano Martinez, essa lindeza, a minha irmã falou que você é uma lindeza, pergunta para essa lindeza se tá tudo tranquilo aí no entorno do Maracanã. Ô Fabiano, que a sua esposa Bárbara não bate em você, que a minha irmã também é comprometida, mas tá tudo tranquilo por aí, garoto? Aqui tá, cara, essa hora aqui é tranquilo, tinha um movimento muito forte aqui, agora parou um pouco, de vãs que chegam trazendo turista o tempo todo, né, pra tirar foto aqui em frente no Maracanã, né, um ponto de visitação muito tradicional aqui do Rio de Janeiro, né, que realmente tranquilo. Isso acontece, essas cenas de selvageria, lamentáveis, de violência, elas acontecem realmente nos dias de jogos, Caio. Agora, tem a situação aí do Campeonato Carioca, né, Caio, a gente tem aí a classificação pra semifinal, né, pra próxima fase agora do Carioca, com o Flamengo em primeiro lugar, né, que ganhou do Madureira no sábado e de forma invicta se sagrou esse campeão da Taça Guanabara, né, segundo a gente tem o 9 com a Sul, terceiro ficou o Vasco e em quarto ficou o Fluminense e a gente vai ter Fla-Flu aí na semifinal do Campeonato Carioca, né, um dos clássicos mais tradicionais do nosso futebol, Caio. Com certeza, Fabiano Martinez, irmão, obrigado por sua participação, mande um beijo pra sua esposa, o seu filhote, o rei de Rio Bonito.